Então, fala galera, estamos aqui para mais um vídeo, estamos aqui para esse vídeo jogar aquele jogo lá, aquele jogo lá do meu canal, antigo lá, bem antigo Bem antigo mesmo Eu acho que eu ainda tinha 6 anos Então Então Aquele, aquele jogo lá Só que, aí é tipo Roblox, aí é tipo Roblox Só que meio diferente Então ó, vou escolher se eu sou menino ou menina Menino que eu sou menino Tá, meu nome, qual vai ser meu nome? Não, não vai ser, não Vai ser K K2 Gains Arruma Arruba 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 Não, não vai ser, vai ser Quatro, não Não Não, vai ser Nove, oito, seis, quatro Nove, oito, seis, quatro Perfeito Agora, confirme para criar Pronto Ganhei Sim, agora eu vou fazer meu avatar É igual Roblox Quando a gente entra É tipo Roblox Roupas Roupas Vamos aqui Roupas Vamos ver esse tipo de roupa Mano Um casaco Eu quero um casaco verde Que verde combina Com a minha roupa Vou colocar minha roupa verde Minha blusa Ah, já sei Cadê? Não é do Minha World não, velho Mano, tem aparecendo do Minha World Eu não quero do Minha World não Eu quero Não, eu quero a do Minha World Perfeito Mano Mano Não, velho Não, velho Não, velho Não, velho Não, velho Não, velho Não quero do Minha World não Aqui, ó Squid Game Squid Game How do you say it? Pesilete Pesilete Vou colocar roupa de game A calça já é de game A calça é de game Sapato, eu quero sapato Sapato, cadê sapato 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 Eu não vi Eu sou muito cego Eu não li tudo Cadê sapato de game Aqui, vermelho Eu adoro vermelho Eu gosto de vermelho e verde Minha cor preferida é vermelho Eu também gosto de verde Ô gente Qual é a sua cor preferida? Comenta aí nos comentários A minha cor preferida é A minha cor preferida é Amarelo, verde e vermelho E preto e branco e cinza Entendeu? E eu também gosto de azul Mais azul Dedo enroscado Dedo enroscado Dedo enroscado Mais e Monsters Cabelo Cabelo de game Não, não Gamer quer dizer Cabelo de game Não, não pode ser Cabelo de game Oh, shit Não, não Certo Não, não Não Ó, se você deixar o like nesse vídeo Você vai ganhar uma coisa Uma notícia boa amanhã Então deixa o like Oh, shit Oh, shit Oh, shit Cabelo Cabelo, eu não tenho cabelo, né Eu tenho cabelo Eu tenho cabelo, velho Eu tenho cabelo Cabelo de game Cadê, mano? Cadê? Cadê cabelo? Cadê cabelo de game? Eu acho que eu já tenho cabelo de game Mano Eu acho que eu vou colocar Eu acho que eu vou ficar com o mesmo cabelo Então, ó Perfeito Oh, shit Oh, shit, mano Que merda é essa, velho? Muito legal, ó Muito legal, muito legal, ó Muito legal Ver vocês acertou Dei, né Mãe Jogarra, menino Eu acho que eu vou ficar com o mesmo cabelo Eu acho que eu vou ficar com o mesmo cabelo Quando eu tiver moedas Quando eu tiver moedas Oh, shit Eu já tenho um 40 moedas Cadê? Medio hard Ah, esse Gostei Então, eu vou jogar logo Pra Pra curtir esse jogo, né Eu não lembro Eu li, gente Isso não foi eu, não Que falei, não Eu li Eu só li Quando começou a jogar Depois de jogar Cara, você é pro, né Esse daqui Eu não gostei Esse daqui Eu não gostei Esse daqui Eu gostei muito Oh, shit Ei, ei Vai pra lá Ei, ei Vai pra lá E eu quis dizer Ei Vai pra lá Bora Esqueci de abaixar o som, mano Bem-vindos ao Ao Não sei o que Vamos aprender Sobre esse jogo Primeiro Vamos tentar Virar a câmera E nós mover Nos mover Quer dizer, né Bom trabalho Vamos pegar Uns Legotes Legotes E ferro Pegamos Pegamos Os Legotes De ferro Vamos abrir A loja E comprar Alguns Itens Vá para A posição 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 Dessa Dessa Carta Quando obter Os blocos De lã Quando obter Os blocos De lã Coloque Coloque Alredor Da cama Para Proteção Proteção Bom trabalho Agora A cama Está segura Vamos Atacar Os Inimigos O botão De porte O botão De ponte A sua Direita Pode ajudá-lo A construir Uma ponte Um A equipe Vermelha Apareceu Vamos Usar A espada De madeira E tocar No inimigo Na tela Para Atacá-lo Ha 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 Pronto E os Inimigos Resul 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 Alguém Que está Lendo Alguém Que está Vendo o vídeo Pode Ler Pode Ler Pode Ler A terceira Palavra Que eu não Consegui ler Vamos Destruir A cama Deles Para Que eles Não Possam Aparecer Na sua Frente Alicotes De ferro Não Não vou Ler Tudo Não Li tanto Que chega Eu fiquei Com o seu Lúcio Olha Ha ha Ó Dio Rigo Seu Cagão Ha 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 Rigo Pronto Chegamos Ó 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